A redução na ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva e a menor taxa de transmissão entre os moradores deixam Campinas numa situação mais favorável no enfrentamento ao coronavírus. A cidade ainda permanece na fase laranja. Gustavo Carvalho tem mais informações aqui pra gente. Uma boa tarde pra você, Gustavo. Carina, boa tarde a você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na tela da Band. Pois é, teve divulgação de mais um balanço com relação aos casos da Covid-19 aqui na cidade de Campinas. Ao todo, novas 10 mortes pela Covid-19, totalizando 711 óbitos na cidade. O número de infectados também está mais alto. Nós tivemos uma alta de 428 casos da doença, totalizando 18.233 casos da Covid-19. desde o início dos registros, quando começou a pandemia. Muita gente gosta de saber o número de recuperados. A gente tem ele aqui, olha só. Nesse último balanço, teve um aumento de 353 pessoas recuperadas. Um total de 15.871 pacientes que se recuperaram, ainda bem, pela Covid-19. Bom, o que tem de novidade também sobre a Covid? Lá em maio, no ápice dos casos, o índice de transmissibilidade, ou seja, o grau de infecção de uma pessoa pra outra, era de um infectado poder infectar outras duas pessoas. Agora, esse número baixou. O infectado corre o risco de infectar apenas uma pessoa em caso de circulação, ou seja, isso significa que a gente está caminhando, sim, como já adiantou a Prefeitura, para uma descida de casos. Por enquanto, estamos no que eles chamam de período de estabilidade, pra aí sim, em muito breve, a gente conseguir descer essa curva. Além disso, nós também podemos reportar aqui que a cidade de Campinas continua com o comércio aberto, pelo menos ainda hoje, com tudo funcionando, mas vale aquela máxima. Você não deve sair de casa por qualquer motivo. Ah não, é sexta-feira, vou levar as crianças pra dar uma volta no centro da cidade. Gente, não faça isso. Saia apenas da sua casa, se for extrema necessidade. Precisa ir no mercado, precisa ir na farmácia, comprar algum item que está precisando, mas vai uma pessoa da família, vai com máscara, vai protegido pra evitar levar o vírus pra sua casa e acabar infectando a família, né? Mas só pra gente encerrar a lição de casa. Todo mundo ficando em casa e se for sair de casa, use máscara. Karina, é com você. É isso aí, obrigada, Gustavo, pelas informações. Apesar dessa queda aí na taxa de transmissibilidade, a gente pede pra que você continue com o isolamento social, pra esses números não voltarem a aumentar e a situação voltar a se agravar, pra ver se a gente consegue, então, baixar essa curva aí, né, do coronavírus aqui na nossa cidade e também em toda a nossa região.